O modo inclusivo é se repensar, muito além do design, muito além da estética, e se repensar em novas formas de cor, que valorize. E quando eu falo valorização, é muito mais no sentido de conforto e de saúde. Então, a moda inclusiva não vai deixar de priorizar a estética, mas a estética, para nós, tem que estar aliada a um lado humano. É incluir no dia a dia, na prática, a facilidade, a troca de roupa, poder fazer sozinho. Quanto mais liberdade a pessoa com deficiência tiver, mais incluída ela vai estar. Essa parceria entre a Prefeitura Municipal de Santos e o Governo do Estado de São Paulo tem sido muito importante, desde o ano passado, inclusive, para que a gente possa dar continuidade esse ano para futuras ações referentes às pessoas com deficiência. Eu achei uma grande oportunidade eu participar, a minha equipe, para que a gente possa colher informações, para que a gente possa entender e, quem sabe, nossa equipe sermos multiplicadoras dentro do segmento Shopping Center. A gente vem para Santos aqui com muita alegria e, mais do que isso, com estímulo de ter certeza de que as pessoas com deficiência aqui de Santos vão ter um novo momento na sua vida. Porque a Prefeitura também, com políticas públicas municipais, com certeza vai implementar também este programa aqui.